Século XXI inaugurando uma nova loja em Pinheiros. Daqui a pouquinho nós vamos falar o endereço, certo? Perfeito. Aqui eles são credenciados celeste. Descobrimos qualquer oferta da rede credenciada. E você aceita o aparelho celular usado? Na forma de pagamento. Então você entrega em toda São Paulo, né? Perfeito, ninguém que te manda entregar. Olha aqui, vamos começar. Aqui, a fonte da juventude. Esse telefone Ericsson vai ficar sempre jovem com essa fonte. Esse é o AF738. O aparelho quanto você faz? Completo. Uma mais três, 156 ou 549 à vista. Grato, seguro contra roubo e furto por um ano. Bom, gostaram, né? Vamos mostrar aqui, gente, olha. Startac, vamos mostrar duas versões. Primeiro, o 8600. Esse é o mais invocado, né? É o mais invocado do Startac. 8600 com o secretário eletrônico, inclusive. Quanto você faz? Uma mais três, diz? De 507 ou 1.790 à vista. Tá legal. Vamos mostrar. Cuidado para não bater a cabeça. Sentir que você bateu a cabeça na prateleira. É isso, Luiz? Fala assim. Foi. Foi? Foi. Foi. Mas não machucou. Não. Não. Então vamos continuar. Vamos mostrar aqui, ó. Este, esse é o 6.000, Startac 6.000. 1 mais 3 de 170 ou 599 à vista. E por último, rapidinho, rapidinho. Aqui, ó. Este Ericsson. Digital. Perfeito. Cadê o preço? É o DF388, esse? Isso. 1 mais 3 de 255 ou 899 à vista. Grátis na compra de qualquer aparelho. O quê? Que eu ganho? Suporte vinculado e a capa de couro. E um abraço. E um abraço. Você abraça as pessoas. Você gosta de abraçar as pessoas? Eu adoro. Eu adoro. Eu dei uma cabeça. Dois endereços eu vou falar. Um, endereço novo, rua Ásia, 205, Pinheiros. No final da rua Henrique Chalman. Não tem como errar. E outro na Serra do Corá, 1013, Alto da Lapa. Tem uma loja também em Santana. Fala o Televendas. 0800 55 55 21. Agora vamos medicar lá a minha testa que eu testei minha câmera. Pera só um pouquinho, Luiz. Levanta a mão direita. Ah, meu Deus do céu. Pra esquerda. Direita, esquerda, direita. Então, tchau, né? Eu faço. Você me pegou.